Fala galera, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal, meu nome é Breno Masi e hoje eu vou trazer mais um unboxing e esse unboxing é um unboxing bem especial porque é mais um upgrade aqui para o canal, mais um upgrade para eu conseguir trazer conteúdo de melhor qualidade para vocês e que fiquem mais dinâmicos, mais legais e por isso eu comprei essa nova câmera que vai ser uma câmera de vlog, uma câmera secundária ou uma câmera de detalhes como esta aqui que a gente está usando aqui, hoje em dia eu estou usando uma ZV-1 como câmera auxiliar e uma Sony Alpha 7 IV, se eu não me engano, como câmera principal e eu acabei decidindo pegar uma câmera legal, uma ZV-E10, aqui ó, uma ZV-E10, que é essa câmera aqui que ela é bem parecida e portátil como uma ZV-1, só que ela tem lentes intercambiáveis, então vai me dar mais flexibilidade para fazer vlogs e para fazer vídeos mais legais para você, então bora abrir esse produto e ver e mostrar como que ela é então roda a vinheta e eu volto já Voltando agora, bora para esse unboxing, então não esqueça do like, de compartilhar e se inscrever e comentar a cara comenta qualquer coisa aqui, principalmente aquilo que você gostaria que eu trouxesse para o canal para mostrar para vocês, dado que eu estou aqui nas terras gringas e daí é mais fácil da gente comprar, mais fácil da gente conseguir Então bora aqui abrir esse produtinho, então começando aqui ó, uma caixa super legal da Sony, uma caixa completamente branquinha né, então com a marcação do Alpha que geralmente é a língua profissional ou semiprofissional da Sony aqui do lado você tem os detalhes né, do modelo ZV-E10, aqui um pouquinho de como é o produto e aqui do lado sim um número né, um modelo grandão, gigantão que é o Sony ZV-E10 então tirando aqui os primeiros manuais, ninguém quer ver papel né, uma abinha aqui da nossa caixa, aqui é o corpo da máquina com a lente já aqui um monte de acessório e vamos deixar aqui do lado para a gente ver e aqui na caixa não tem mais nada, apenas papilhões, então já deixa ali no cantinho Então pegando aqui a câmera, ela é bem pequenininha, bem legal mesmo, ela lembra muito a ZV1 que eu tenho, mas com esse detalhe você aperta aqui e você consegue trocar a lente, tá vendo ó, você consegue tirar a lente e colocar Uma das coisas que eu não vou conseguir é usar infelizmente as lentes da minha Sony, essa principal, porque o estilo é diferente Outra coisa legal também dessa Sony é o display, que ele é 100% você roda né, e ele fecha aqui, então protege a lente Então essa daqui vai ser a minha nova câmera de vlogs, vai substituir a ZV1, porque a minha ZV1 está dando muito pau e essa câmera parece ser mais profissional, vamos ver como que ficam os vídeos Além disso, a gente vem aqui com um gato morto né, que é um pininho que você coloca aqui em cima para proteger as gravações, principalmente quando você está em ambiente externo e você precisa de menos ruído por causa de vento, essas coisas, então está aqui ó, o gato morto em cima da câmera Ele vem ainda com um carregadorzinho de tomada, então que bom, a Sony ainda manda os carregadores de tomada diferente da Apple, você tem um cabo que é USB para USB tipo C, que é o tipo de conexão que essa câmera usa então facilita muito parte de acessório, conexão no computador, entre outras coisas Uma bateria que eu fiquei chateado, que eu achei que era o mesmo modelo das baterias das minhas ZV1 e não é, então ele é um modelo FW50, então cara, me ferrei, vou precisar comprar mais baterias extras e ele vem com um cordão da Sony que eu não uso para nada, então vou até jogar fora que esse não uso mesmo então vai para lá e essa vai ser a nossa nova câmera e eu espero que vocês curtam essa câmera espero que vocês gostem dos novos vídeos com ela e o vídeo que eu fui buscar o meu Tesla já foi gravado com ela então se você não viu esse vídeo ainda, acompanha aí no canal e tem um Tesla novo chegando aí na garagem então corre lá para ver espero que vocês tenham gostado desse unboxing, desse vídeo, não esqueça de dar like, compartilhar e se inscrever se inscrever é 100% de graça, não custa nada e ajuda aqui o Gordinho a continuar fazendo muitos conteúdos para vocês, tá bom? a gente se vê em breve, fui! Abraço! parece legal essa câmera mesmo ó cara, parece ser bem legal vou botar para carregar, para brincar, já já vamos lá, fui! vamos lá, 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 vamos lá